Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como o aluno pode logar o aplicativo do Centro de Mídias em seu computador. Ah, uma dica! Para logar no computador, o aluno precisa ter instalado o aplicativo do Centro de Mídias no celular para gerar um código. Primeiro passo, entre no site do Centro de Mídias web, digite cmspweb.ip.tv Acesso para alunos Digite o seu RA Em seu aplicativo, abra na página inicial Clique em Acesso CMSP Web Vai aparecer um código Digite este código aqui embaixo Olha que legal! Agora eu tenho o Centro de Mídias no meu computador Aqui eu consigo assistir as aulas que são transmitidas pelos professores do Centro de Mídias Tenho acesso às minhas turmas Consigo visualizar o chat de conversas E ainda, se algum professor da minha escola estiver transmitindo aula, eu assisto por aqui também Olha que legal! E aqui, nessa pranchetinha, eu visualizo as minhas tarefas Ah, e você sabia também que é possível você acessar o Classroom pelo computador? É sim! Clique aqui, ó, nessa portinha para sair desta sala E entre em Google Classroom Ah, e para entrar no Google Classroom Você precisa logar com a sua conta de e-mail institucional Digite o seu e-mail E a sua senha Aqui eu entro nas minhas turmas Consigo visualizar o mural E as atividades que eu tenho Legal, né, gente? Então, não dá para perder tempo, não Não conseguiu acessar pelo celular? Está sem bateria? Acesse pelo computador ou notebook É isso, pessoal! Espero ter ajudado vocês Lembrem-se de deixar o seu like Se inscrevam no canal E ativem o sininho para novas notificações Valeu, hein!